Aqui é a visão de iPad, fiote. Olha isso, mano. Olha os pés do boneco, velho. Porra. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Luquinha Moda aqui trazendo mais um vídeo. Rapaziada, muito tempo sem trazer vídeo aí. PubG Mobile tá sem muita novidade, rapaziada. Pra falar a verdade pra vocês mesmos. Eu não sei o que é que tá acontecendo, mas quase ninguém tá trazendo mais nada do PubG. Tava procurando alguma coisa pra postar lá com os gringos lá. E achei esse bugzinho aqui, mano. Tem muita gente que não vai usar isso aqui, porque só isso aqui só funciona nesse evento aqui, ó. Que tem essas bases aí, só vai funcionar aqui. Então, muita gente não vai usar. Mas eu achei interessante pra quem gosta e pra quem joga esse modo. É basicamente que você vai ficar com a visão de iPad. Beleza? Você vai precisar de um bug. E vai tentar colocar aqui, mano, ó. Vai tentar colocar aqui. Esse negócio que eu fiz aqui, mano, ele ficou bugado. Mas tem vezes que não fica bugado, tá ligado? Tipo assim, ficou aparecendo os botões da dancinha aqui, mano. Ó, vocês vão ter que ir lá ali e colocar pra... Pra começar esse negócio do evento aí. Aí vai ficar aparecendo os dois botãozinhos. Pera aí. Vai aparecer pra tu aqui. Você vai ter que colocar o bug encostado aqui, a rodinha aqui, ó. Eu coloquei o bug errado aqui, mano. Deixa eu colocar. Tem que colocar de lado, beleza? Tem que colocar com... Com... O negócio do motorista perto ali, da escada. Coloca aqui, ó. Eu tô gravando por cima aqui, mano. Eu tava testando se funcionava. Eu já fui e gravei. Ó, aí você vai ter que chegar perto ali, ó. Vai aparecer um botãozinho pra começar a música, tá ligado? Ali, ó. Aí você basicamente vai ficar perto do carro também, ó. E vai apertar nos dois. Dirigir e entrar no evento. Ó, pode ver que vai ficar bugado. Dessa vez aqui, eu consegui... Eu tentei fazer. Não funcionou, mano. Ó, pode ver. Você vai ficar desse jeito. Aí você vai trocar de lugar. Tá ligado? Tava dirigindo, ó. Aí pode ir lá. Na hora que eu troquei de lugar, desbugou. E não funcionou, mano. É... Pode ver que eu vou tentar de novo. Nessa base aqui, ó. Pode ver que não tem aquela rodinha que fica no meio aí pra... Começar aquele evento. Eu não sei se só dá pra fazer uma vez, mano. Tipo, eu apertei pra começar o evento. E depois eu... Ó, eu fiquei apertando pra começar o evento de novo e não consegui. Beleza? Pode ver que eu fiquei apertando aí pra começar o evento e não consegui coisar mais, ó. E... Eu fui lá pra aquele outro lugar, mano. Tem dois negócios desse. Pode ver que eu só... Fiquei só tentando apertar aí, ó. E não consegui. Eu coloquei o carro pro... Pra essa rodinha do lado, pra ver se funcionava aí. Mas não funcionou, mano. Pode ver, ó. Eu coloquei o carro aqui de novo e tentei fazer, mas não funcionou. Eu acho que só dá pra ativar esse modo aí uma vez em cada bichinha dessa. Em cada foguetinho desse aí. Pode ver que eu não consegui ativar o modo, ó. Não consegui ativar o modo. Eu fui lá pra aquele outro foguete que tem do lado ali. Pra aquele outro foguetinho ali. E ali funcionou, mano. Vou chegar lá pra vocês verem. Coloca o carrinho de lado aqui, ó. Tem tipo um aparelho invisível aqui. Que você não consegue subir com o carro. O máximo que você consegue colocar perto é aqui. Rapaziada, já vai deixando um like aí, mano. Compartilhando com seus amigos. É um bugzinho da hora, rapaziada. Você fica com a visão de iPad. Você pode prestar atenção aí, ó. Que a câmera só tá pegando a cintura do boneco aí, ó. Você vai ver não que fizer o bug. Você vai ver o jeito que vai ficar. Ó, vai começar ali, mano. Você espera. E aperta tudo junto. Dirigir e entrar no... No evento, mano, ó. Pode ver, ó. Já vai bugar tudo, tá ligado, ó. Vai bugar os botãozinhos lá, ó. Tudo bugado. O que é que você vai fazer? Você vai apertar. Não. Ô, rapaziada. Presta atenção. Dessa vez aqui... Eu não apertei pra dirigir o carro. Eu apertei pra entrar no passageiro. Talvez seja por isso que da outra vez não funcionou, mano. Então, tenta ir apertando no passageiro, beleza? Você aperta pra entrar no evento e no passageiro tudo junto. Aí você vai ficar fazendo isso aí, mano. Vai ficar trocando de lugar. Espera um pouquinho. Troca de lugar. Aí dá uma aceleradinha. Coloca o... A direção de lado. E depois sai, mano. Você fica trocando de lugar umas quatro vezes aí. Pra ter certeza que bugou mesmo. Vou sair, ó. Pode ver. Olha a visão que tem o boneco agora. Tá vendo a visão? O boneco, ó. Olha o tamanho... Olha tudo de coisa. Ó. A câmera tá nos pés do boneco, mano. Você pode... Você pode prestar atenção que antigamente... Ficava na cintura do boneco. Tem muita gente que usava aquele negócio de tela estricada, aquele aplicativo lá. E os caras tiraram, mano. Não dá pra usar mais. Tá vendo aí, ó. Pode ver a visão aí, ó. Que o boneco tem. Pode ver o horizonte lá, ó. As casas. A visão bem mais ampla. O foda, mano. Que fica esses botãozinhos bugados. Tá ligado? Ó os botões bugados de lado aí, ó. Vai ficar bugado. E você também não vai conseguir entrar no carro. Beleza? Porque o jogo vai reconhecer que você já tá dentro de um carro aí. Ó. Você não consegue entrar no carro. Tô tentando entrar nesse aviãozinho aí. E não dá. Eu fui tentar... Eu fui ver se entrava num bug. Que eu já tava bugado. Mas não entrava também. Então, mano. Você não vai conseguir entrar em carro. Mas você vai ter uma visão bem melhor. E eu recomendo você fazer, mano. Eu não sei se esses botãozinhos, mano. Dá pra você tirar, tá ligado? Eu acho que lá nos controles dá pra você tirar ele do canto. Então, se vocês quiserem jogar desse jeito, mano. Faz esse bug, ó. Coloca esses botãozinhos lá em cima e pronto. Já era, velho. Pode ver aqui. Dá umas bugadas grandes, mano. Eu atirei ali. Apertei no botão. O bicho bugou. Fui lá pra cima. Esses botãozinhos não me atrapalhavam muito. Mas me atrapalhavam na hora de pular. Dava pra mim jogar de boa desse jeito aí. Eu vou me jogar de boa mesmo. Beleza? Então, rapaziada. Deixa o like aí e compartilha com seus amigos, mano. Que não sabem. É um bugzinho de leve. Eu vou tentar trazer mais novidades pra vocês. Vou procurar muita coisa aqui. É... A galera tá deixando de postar as coisas, mano. O negócio lá do mapa lá, mano. Ninguém puxou mais nada. Não sei se vai vir. Não sei se vai vir mais. O... Tá tudo bugado, mano. Não sei o que é que os caras tão fazendo, mas... Galera sumiu. Desapareceu do mapa. Beleza? Então, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Vou tentar trazer vídeo pra vocês. Tentar trazer novidade, bugs, alguma coisa. É... Então, se inscreve aí. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Fui. ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Transcrição e Legendas por Quintena Coelho